E aí galera, beleza? Como que vocês estão? Seus loucos da cabeça, vocês estão de boa? Eu tô de boa, galera, tô muito de boa hoje, muito de boa porque... Hoje, mano, o negócio é o seguinte, eu tô saindo daqui de casa agora e eu tenho que fazer algumas coisas. Aconteceu um negócio ali no meu carro que, mano, vocês vão ver logo, logo, eu pretendo não mostrar nesse vídeo porque não é uma notícia muito boa. Aconteceu um negócio no Audi que não foi legal. E hoje eu vou esperar um amigo meu pra gente pegar e tentar resolver esse negócio do Audi. Eu não vou falar pra vocês o que que é, mas enfim, eu tô esperando meu amigo Danilo, o Danilo Crespo. Ele já pintou o carro dele inteiro e no Audi, galera, vai ter que rolar um negócio um pouco parecido. Então eu pedi ajuda pra ele pra mim ir lá resolver isso pra ver o que que eu vou fazer no meu carro. Bom, eu vou sair daqui de casa agora. O Danilo me falou que tava lá no Fórum Eleitoral de Londrina resolvendo os B.O. e que era pra me encontrar com ele ali no Igapó. Então, o que que eu vou fazer? Eu vou sair daqui de casa agora, vamos pegar a MT-09, vamos dar um acelero e a gente aproveita esse dia maravilhoso que tá em Londrina. Vamos tomar um caldinho de cana enquanto a gente espera o Danilo pra gente dar um trato no Audi. Então eu vou mostrar pra vocês aí depois o que que aconteceu no Audi certinho e o que que eu quero fazer, vocês vão me entender. É complicado, galera, é complicado. Mas enfim, vamos lá. Lembrando aí, ó, pra você que não tem a blusa ou a camiseta do canal, não é essa aqui que eu tô usando não, a 021. Vai no meu site, que tá aqui, ó, no primeiro link da descrição. Garante a sua camiseta ou a sua blusa que eu tô enviando pra todo lugar do Brasil e tá chegando super rápido, beleza? Bom, vamos pegar a MT-09 aqui agora e vamos acelerar. E bom, galera, o negócio é o seguinte, acabei de sair de casa. De MT-zão aqui, chavosa, chavinha tudo no Kikishi. Hoje o negócio tá quente. Tá quente, gente. Ó, ó. Tá, periga. Deixa eu quentar um pouco o facho aqui, senão vai se mata. Essa moto é muito forte. Ó, ó, ó. Só no acelerador, doido. O negócio levanta, 120 por hora. Vai entender. Vai entender o que que se passa na cabeça da moto dessa. Mano, microfone tá quase dentro da minha boca aqui, ó. Microfone da GoPro, ó. Tá dentro da minha boca. Se vocês escutarem a minha goela, a culpa é do microfone. Ó, pra vocês verem como que tá quente hoje, ó. Vou ligar aqui, ó. É, minha moto mostra a temperatura, rapaz. Eita, Pico, segura, filho. Deixa eu segurar aqui nesse negócio aqui, porque o negócio anda. Ai, 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 bebê. Calma, Nelém. Calma aí, filho. Calma aí. Apertar aqui, ó. Motor tá 79 graus. E o ar 28. Eita, Pico. Tá quente, hein, mano. Caramba, a gente tá quente, hein, Tio. Hoje o negócio tá quente, hein, mano. 28 graus. Não é brincadeira, não. Bom, mas é o seguinte. Vamos parar aqui no lago aqui, tá ligado? Esperar o Danilo me avisar aí. A hora que ele vai ficar pronto. Pra eu vir lá buscar ele. Pra gente ir lá resolver os B.O., tá ligado? Então, enquanto isso, vamos sentar aqui nesse lago aqui. Vamos tomar um quadro de cana B.E. de boa. Enquanto o nosso amigo Danilo não fica pronto. Livral, né? O negócio aqui tá perrando, né, mano? Depois que a gente trocou o escape, o bagulho ficou chave. O bagulho ficou chavoso, Fih, depois que trocou o escape. Motoca virou outra, monstro. O negócio ficou bruto. Ficou brutão, tá ligado? Fazer o seguinte. O negócio tá aqui, ó. Esse é um negocinho aqui. Não façam isso em casa. Vocês podem levar a multa se vocês fazerem isso em casa. Então não façam, tá ligado? Não façam. Ó. Na trocadinha de marcha o negócio chega a pipocar, Fih. O negócio chega a pipocar na trocadinha de marcha. Que bom. Só não sei onde que eu vou parar aqui, tá ligado? Deixa eu deixar um lugar pra mim parar. E tomar um caldo de cana. Tem um aqui atrás, mas acho que aqui não, né? Que bom. Que que tá rolando ali no meio ali? Vá lá. Tem um casal ali, mano, fazendo as coisas. Eu, hein? Eu, hein? Vamos fazer o seguinte. Vamos parar aqui. Vamos parar aqui pra não tomar um caldo de cana. Porque o nosso amigo não fica pronto. Nossa Senhora, chegou a pipocar ali. O negócio aqui é bonito, Fih. O negócio aqui é bonito de ouvir. Ai, ai. Calma pra você, tá calor. Dá um caldo desse pequeno aí pra mim, esses 300 aí. Calma pra você. Calma pra você. Vamos lá. Opa, obrigado, hein? Oi? Você é o Mike? Oi, sou? Aquele do YouTube? É, eu. Meu, não acredito que é você, minha Nossa Senhora. Meu, eu vejo todos os seus vídeos. Posso sentar? Dá um oi. Sim. Você parou pra tomar um dado de cana? É, né? Você tava gravando? Tava gravando? Não, não, não. Eu tava gravando de moto, mas agora eu não tô, não. Ai, que você mora por aqui? Mais ou menos, mais ou menos. Mais ou menos. Nossa, eu adoro esse lugar. Eu sempre venho aqui, porque eu tava correndo, né? Como você pode ver. Aí eu sempre venho correr aqui, porque eu adoro ficar dentro desses prédios, o lago. Nossa, isso aqui pra mim, meu. Eu sempre venho aqui. Quando eu tenho tempo, eu sempre tô aqui. Então você mora por aqui, né? Vem direto aqui, então. Vem direto aqui. Eu adoro. Eu nunca vi você por aqui. E é que eu venho aqui direto, né? Você nunca me viu aqui? Nossa, olha que não me vê. É difícil, hein? Mais ou menos, né? Olha que é difícil, hein? Ai, pá. Não precisa ser tímido, não. Meu, nossa, mas pra morar aqui você deve ganhar um dinheiro, hein? Ah, não é assim também, não. Ah, é. Ah, é que você tem muita visualização. Quanto que você ganha por visualização? Sabe o que eu não sei? Ai, mentira. Não sei. Você tá fazendo a tímida pra mim, mentira. Eu tava olhando esses dias aí na internet, ouvi falando que quem tem muita visualização no YouTube, tira facinho uns 200 mil por mês. Assim, facinho. Caramba, facinho. Facinho. Nossa, tô facinho. Tava vindo, o YouTuber lá tava falando, tava vendo. Tô mentindo. Ah, e você deve tirar bem mais que isso pra comprar essas motos, esses carros. É com essa moto aqui que você tá? Uhum. Essa é MT, né? Eu adoro ela. Nossa. Adoro, sim. Nossa, eu queria muito assim, tipo, cair nos seus vídeos lá, só pra poder dar um dar um rolê nessa moto. Dar um rolê nessa moto. É que se você aparecesse, eu ia saber, né? Que é você. Mas, nossa, adoraria dar um rolê nessa moto. Faria de tudo pra dar um rolê nessa moto. Quantos anos você tem? Eu tenho 21. 21? 21. Ai, Rebeca meu nome. Rebeca. Eu sou Rebeca. Rebeca. Eu trabalho como modelo. Você não viu? Você nunca me viu? Você não viu meu rosto? Nunca? Não. Às vezes eu apareço nos outdoor. É? É de modelo. Eu faço de biquíni. De biquíni? Isso. Legal, hein? Só faço biquíni. Eu só trabalho com biquíni. Só biquíni? Só biquíni. É. Tentando aí, né? E você vem aqui direto? Ah, eu sempre tô aqui correta. Sempre aqui. Vai, só do dia. Então, é que eu gosto daqui, sabe? Que eu acho... Aqui me inspira. Me inspira com aquilo que eu quero, sabe? Eu fico olhando essas casas. Às vezes eu sento aí nos lados de cano. Eu fico só olhando essas casas, sonhando quando eu for comprar uma casa dessas. Ah, todo mundo quer ter uma casa dessa, né? Não, mas eu vou ter uma casa dessa. Não é muita grana, né? Não. Ah, é muita grana. Eu prefiro mais ter uma casa assim mais tranquila. Ah, não. Me poupe. Nossa, você que tem dinheiro e não quer comprar uma casa dessas? Se tivesse o dinheiro, eu teria comprado umas três já dessas. Ah, mas não é assim, não. Ah, é verdade. Eu teria comprado. Teria comprado? Teria. Ah, eu quero, eu vou, eu vou comprar. Eu vou comprar uma dessas, sabe onde? Nova York ainda. Nova York. Já viajou bastante? Ah, eu nunca. Eu só fui pro Paraguai. Só pro Paraguai? E você já foi pra fora? Ah, já fui pro Orlando uma vez. Orlando? Nossa, é Orlando e Estados Unidos. É, Estados Unidos. Ai, nossa, acho que Estados Unidos tão chique. É. Tão rico, comprar em dólar. Nossa, acho muito chique. É, é legal, é legal, Orlando. É legal? Você ia gostar. Ai, eu ia gostar mesmo. Me leva? Quem sabe, né? Um dia, né? Ai, você podia me levar qualquer dia desses. Mas sabe, antes a gente... Tá difícil, eu não tô com dinheiro nem pra eu ir direito. Ai, mentira! Aposto que com um vídeo você já compra uma viagem pros Estados Unidos. Com um vídeo? Com um vídeo. Com um vídeo. Com um vídeo. Com um vídeo. Ai, eu aposto que sim. Viu? Mas antes da gente ir pros Estados Unidos, por que a gente não dá uma voltinha de moto? Você se esmou mesmo, né? Ai, eu quero. Ai, eu gosto tanto dessa sua moto. Eu queria também dar uma volta. Você gosta da minha moto? Se você mora aqui perto, você podia me mostrar onde que é a sua casa. Como que você gosta tanto da minha moto, assim? Ai, é que eu gosto de... É que assim, eu gosto de coisa que é... Que é rica. Coisa que é de rico, sabe? A sua moto, ela parece ser tão cara. Ai, eu acho ela tão bonita. Não sei não. Mas por isso ela tem cara de ser cara. Eu acho que você tá sem lança. Você tem cara de ser muito cara. Eu tenho cara de ser caro? Tem cara de ser caro. Como assim, meu Deus? É cara de gente que ganha dinheiro. Ai, pronto. Por que você não me dá um caldo de cano também? Nossa, você tomou tudo. Eu dou um golinho. Eu dou uma explicação. Ai, eu dou uma explicação. Ixi, desculpa. Já estava no finalzinho. Nossa, moço. Só sobrou o gelo. Moço. Moço. Me dá um copinho, por favor. Ele vai pagar aqui, tá, moço? Não vou pagar nada, não? Ele vai pagar sim, moço. Não vou pagar, não? Eu quero o copo grande, tá? O grande. Não vai dar de pequeno, não. Se tiver limão, pode colocar. Abacaxi, pode colocar também. Eu não vou pagar nada, não? Vai pagar sim. Eu não vou, não? Eu não trouxe nada. Você acha que tem dinheiro onde? Eu não trouxe nada, não. Não sei, eu tenho que limpar ali pro tiozinho ali. Ai, não vou limpar, não. Eu tenho que limpar pro ônibus. Eu também não tenho dinheiro. Que feio. Mas o moço tá fazendo ali, ó. Então, quero ver o que você vai fazer pra pagar esse negócio, ó. Deixa o seu moto de pagamento entre eles. Deixa eu acertar ali. Ah, não. Você não vai embora, não. Eu tenho que ir, moço. Não dá pra me ficar. Mas você quer dar uma volta pra onde, pô? Ai, pra qualquer lugar. O meu roco entrou o seu domingo. Você falou que você mora aqui perto. Esse aqui pra mim, esse que eu tomei aqui agora? Sim, pode estar jogando. Esse aí, esse aí. Troca esse aí pra mim. O dela? O dela, se fosse o seu, eu não fazia. Porque ela falou que eu vou pagar. Eu não vou pagar, não. Mas assim, você não vai me dar o fato de que ela se crie alguma coisa, né? Eu vou fazer o quê? Nossa, eu sentei aqui e conversei com você. Não acabou. Você não vai me dar nada. Você tá interessada no meu dinheiro. Você sabe falar de dinheiro, dinheiro, dinheiro. Claro que não. Nossa, eu não falei só de dinheiro. Eu também falei de viagem. Também falei de você. Dos seus vídeos. Você quer dar uma volta? Eu quero. Você quer? Eu vou ser impedida assim. Quero muito. Então vamos, então vamos. Sério? Vamos. Tiozinho, não precisa fazer o caldo dela, não. Senão ela vai ter dinheiro pra pagar. Obrigada, moço. Obrigada, moço. De moto, dá pro primeiro que passar. Gostou? Agora melhorou? Melhorou. E eu vou levar o seu pra onde? Ah, então. Você mora aqui perto? A gente podia ir lá na sua casa, né? Lá em casa? É. Fazer o quê lá em casa? Ah, e você podia me mostrar a sua casa, os seus carros. Eu queria tanto dar uma volta com aquele Audi. Nossa, o que que eu não daria? Mas quem sabe, né? Vamos lá? Tá. Ah, eu tô muito feliz. Tá muito feliz? Você não tem medo não, né? Ah, viu? É. É. Então sobe aí. Não tem medo de moto. Não tem medo. Eita. Oi? Pode acelerar. É. Eu acho que eu tenho medo sim, hein? Tá louco. Hã? Você achou bonito? Não. Caô isso aí, hein? É. Ai, 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 ai. Como que eu faço com isso aqui, mano? Não vou levar esse menino em casa não, velho. O menino só sai falar de dinheiro, doido. Saber se não é uma... O senhor querendo me roubar. Oi? Você falou alguma coisa pra mim? Não? Não? Ah, a gente tá indo dar uma volta aí, né? Você não queria dar uma volta? Hã? Não, eu moro pra cá, né? Moro de perto do lago. Não dá no valê aqui, ó. Mano, essa menina aqui tá estranha, velho. Você ainda tá com jeito de louco, velho. E aí, lá, é. Meu pro céu, ó. Eu vou falar um negócio pra você, hein? Hã? Tá um pouquinho frio, né? Não entendi. Tá um pouquinho frio. Frio? Ah, só um pouquinho, né? Você tá frio ou você tá com... Tá frio ou você tá sentindo frio porque tá de moto? Não. Não, pode ir. Eu vou fazer o seguinte, ó. Eita, pega um quebra-mola aqui, ó. Vamos pegar aqui, ó. Vamos dar um rolê aqui nessa vila. Sei lá, de repente, tipo, eu descer essa rua aqui, ó. Você falando muito de dinheiro. Eu não tô muito gostando, não. Você tá com cara de coisa errada essa mina. Tá cheirando coisa errada esse negócio. Tá cheirando coisa errada. Uns veinho aqui. Quando eu seguir, eu vou deixar ela aqui embaixo. Foda-se. Vou deixar essa mina aqui. Eu não vou levar. Desce só um pouquinho. Desce só um pouquinho. Tá dando problema na moto? Nossa, parece que tá. Deixa eu só ver o negócio. Ai, meu Deus. Não, na verdade, não tá dando problema na moto. É que eu só queria ver uma coisa, sabe? O quê? Ah, não sei. Antes da gente continuar no seu rolê, sabe? O quê? Antes da gente continuar dando voz, sabe? É que, né, parou aqui. Eu só queria, sei lá, de repente, você falou que tava tão interessado, assim. Queria ver, sei lá, se você beija bem, não sei, sabe? Ah, e se eu beijar, assim, a gente continua o rolê? Ah, eu acho que dá pra continuar, né? Ah, então tá bom. É. Aham. Então, beijo, então? Eu dou. Você topa? Eu topo. Nossa, mas você me conhece tem tão pouco tempo. Ah, mas não precisa conhecer. A gente se conhece depois do beijo. Ah, então tá. Então eu vou fazer o seguinte. Vou lá em casa com o Valdente. Olha, eu volto aí. Vou lá em casa com o Valdente. Ah, vai ficar aí mesmo. Você só sabe lá de gira, lá de aula juvenal. Isso é uma piscilada, Bino. Corre, moleque. Corra que isso é uma piscilada, Bino. É louco. Chega falando, acho que eu ganho 200 mil por mês. Você é louco, né? Então você vai com uma vida dessa? Vaza, Mike 021. Vaza. Vaza daqui. Vaza daqui porque você tem amor na vida, filho. Vaza porque você tem amor na vida. Vem, bro. Vaza, fui. Você é louco? Voltar lá pra casa. Você é louco? Eu que não fico ali não, nem fudendo. Aí saber se ele não tava chamando os caras pra me roubar, né? Bom, voltei aqui pra casa. Vocês viram, galera, que não tinha como a gente continuar com aquela menina na garupa, tá ligado? Ela era muito interesseira. Por mais que eu sei que vocês vão comentar que eu sou viado, que isso, que aquilo, que a menina era bonita, que não sei o quê, eu vi que ela era bonita, tá ligado? Mas, galera, vocês viram o papo que ela chegou de mim? Ela chegou perguntando quantos que eu ganhava, tá ligado? Isso não se pergunta a ninguém. Quando uma pessoa te pergunta uma coisa dessa é porque ela tá muito interessada no seu dinheiro. E uma coisa que eu observei também é como ela chegou a ser jogando pra cima de mim, pedindo pra pagar a calda de cana sem eu nem oferecer pra ela. Sabe, um negócio assim, bem fora do normal. A menina realmente era muito interesseira. Então, eu peguei e falei, quer saber? Vamos levá-la pra uma rua? Vamos pedir um beijo pra ela pra ver se ela chega na linha final do negócio. E ela chegou. Mas eu falei, não, não vou beijar essa menina não, porque, mano, a menina é interesseira, vai saber se não tem namorado, não é mesmo? A gente não quer arrumar mais encrenca. Mais ou menos, normal, normal. Acabou dando tudo errado, eu tava indo lá resolver o negócio do carro, apareceu essa menina. Mas, bom, eu vou pegar e vou voltar com esse assunto do áudio pra vocês em outro vídeo daí, trazendo mais informações. Beleza? Bom, eu vou indo nessa. Lembrando, pra você que não foi inscrito, não esquece de se inscrever aqui. Todo dia tem vídeo novo 11 horas da manhã e 5 horas da tarde. Beleza? Bom, eu vou indo nessa. Muito obrigado, todo mundo. E até a próxima. É nóis. Valeu e fui! E até a próxima.